Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar para vocês o Nokia Acha 202. Esse aparelho possui uma câmera de 2 megapixels e entrada para dois chips com troca rápida, ou seja, você pode colocar o segundo chip ainda com o aparelho ligado. Ele também possui o teclado alfanumérico e tela touch, facilitando assim o acesso a todas as funções do aparelho. Você ainda pode customizar o seu Acha 202 baixando aplicativos através da loja de aplicativos da Nokia, inclusive ele já vem com 40 jogos grátis para baixar. Com ele você ainda consegue acessar as principais redes sociais com o seu aparelho, compartilhando assim as informações que você deseja com seus amigos. Também consegue integrar até 10 contas de e-mail no seu aparelho. Além de tudo, ele oferece compressão de dados, ou seja, toda vez que você for acessar a internet através do navegador ou das redes sociais, você vai economizar, você vai fazer muito mais por menos. Por exemplo, no momento de compartilhar uma foto sua nas redes sociais. O Acha 202 é todo customizável. Você pode deixá-lo com a sua cara. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho